Consequências do mundo, benefício do céu Você pode escolher qual será o seu papel Momentos de prazer, sentimentos de emoção Você é quem decide A sua mão Hoje é a tua oportunidade de escolher um caminho O céu escolheu Trazer, emoção, ressentir A escolha é sua Coragem, sentimento heróico Necessidade de mudar, resgatar respeito A vontade de chorar, a dor do peito É mais forte se tá só com esse direito Cadê a vontade de vencer? Aquele corre todo, me diz pra quê? Dramatizar dificuldades de momentos Passageiro, ironizar a decisão De quem te amou primeiro Ilusões imaginárias que assombam a consciência Um grito de socorro, final de ajuda Não surge a consequência Ligar 190, não vai adiantar O processo é estratégico, comece a orar Aclamar 100% de certeza A clareza do que faz Porque a fé não vai O que volta, parceiro, pra você entender Que a virada desse jogo só depende de você Saber que cair é lei da gravidade Mas se manter de pé só com Deus de verdade Não é homem besado, nem capacitado de fazer Muito pelo contrário, ele vai honrar você A consequência do pecado A decadência da sua alma O preço alto se paga O buscado a trajetória E se gera coerência Procedência no que faz A atitude vale mais do que palavra, meu rapaz Venha o céu do mundo Ou benefício do céu Você pode escolher Qual será o seu papel Momentos de prazer Ou sentimentos de emoção Você é quem decide E termina este refrão Na trilha certa e de forma correta Eu trilho o meu caminho Andarei sozinho Na consciência e no temor De quem não quer cair Se eu não cair foi por amor Que cheguei aqui Cheio de falha Mas na imensa vontade de acertar Você foi certo no mundo E de traçar o momento certo O chute certo em direção ao gol O raciocínio vai além Que a mente imaginou Sacode a poeira Tempestade de areia Cabe no deserto Nem perto do alto Cair daqui é o fim certo Os benefícios do céu Não é papel Não dá pra medir Se eu cumprir não Quebrar as grades Sarei daqui Só de pensar no bom lugar Quase chorei Força pra remar Mas não sei o que eu encontrei É tipo ilha em mar aberto O certo Flecha no alto No fim do outono A luz que brilha O novo mundo todo Que se foi Dá espaço pro que virá Eu pensei ver meu filho Eu crescer Minha mina feliz Ver o passado que se foi Mas o futuro foi o que fiz, irmão Refugiado debaixo das asas É sagrada força Vida renovada O mundo atrai Mas a vida eterna Atrai mais ainda A noite linda Mostra as estrelas O fim da vida Não existirá Pelo caminho certo Certo o tempo Perpetuará quem foi liberto Tá na sua mão Tá na sua mão Quem quer benefício do céu Faz barulho pra Jesus Música 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 O que é isso?